Pronto, agora sim, gente, estou na banca, no box da Feirinha da Concórdia, como vocês viram o cartão, e estou filmando essa bandinha fofa, que ela é aveludada, antialérgica, para bebezinho, olha o tamanho dela, ela é king, cobre bem o berço da criança, olha que fofa que ela é, ela tem na cor amarela, verde, azul e rosa, é muito gostosa, viu gente, e está R$ 25,00, mas ele tem também, mostra de R$ 15,00, ele tem também as de R$ 15,00, que também cobre bem o berço, mas aí já não é assim, ela é de microfibra, ela é mais simples, opa, desculpa, mas é muito fofa também, olha lá, ele está estendendo aqui na banca, para a gente ver como que ela fica, R$ 15,00, grande, cobre bem o berço, olha que linda, dá todos os detalhes dela, para vocês verem, eles não estão mais trabalhando com personagens, mas nem precisa, porque essas coisas lindas e fofas que eles têm aqui, não tem nem necessidade, olha só que coisa mais fofa, igual aquela lá, tem azul, aquela primeira de R$ 25,00, tem verde, olha aí os tons, e tem a amarelinha também que não está aqui, mas ele tem, tá? De adulto, ele vai ter essa cor, está quanto a de adulto? R$ 30,00, né? De adulto está R$ 20,00. R$ 20,00 a de adulto, uma manta grande, enorme, olha só, tem nessa cor, olha, tem assim, estampar de animal, oncinha, e tem flores vermelhas, R$ 20,00, certo? R$ 20,00. Aí vai ter também essas daqui, olha, é R$ 15,00, né? É R$ 15,00, R$ 15,00, esses travesseirinhos fofos para apanhar o pescoço, muito fofinho, tá? Tem também toalhas de banho, tá? Quanto é a toalha de banho? A toalha de banho está saindo R$ 15,00. R$ 15,00, mas ela é grande, viu? Ela é grande, 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 enorme. Essa é a pink, aí ele tem toalha também estampada, que tem umas estampas lindas. É para beber essa daqui? Ah, tem uma toalhinha de bebê com toquinha, isso, coloca ali para nós ver. É um ursinho com fone de ouvido para a criança colocar a cabecinha e ela é grande, olha que fofinha. Criança toma banho. Criança toma banho, você enrola a criança assim, olha, olha, que fofura. Que fofura. Um viezinho na ponta, barrinha com viezinho, muito fofa. Aí vou mostrar para vocês umas camisetinhas lindinhas que ele tem de caveira, custa R$ 15,00. Caveira mexicana. Caveira mexicana. Quanto é o baby doll? R$ 15,00. O baby dollzinho fofo, estampa de borboletinha, e ele na perna, na perna ele tem uma cava, você vê? Olha lá, ele tem uma cava na perna, um lacinho, olha que fofinho. E igual esse daí, ele vai ter, deixa eu mostrar os baby dollzinhos aqui, ele vai ter de oncinha, tem PMG, tá? E vai ter esse rosinha, fofinho aqui, olha, estampa de coraçãozinho, gracinha e de oncinha. Aí aqui tem mais toalhinhas aqui, mantinhas, mais estampas de manta, muito fofa. Olha, esse é em tons rosa, aquela ali é em tom amarelo, aquela é colorida, certo? Tem um roupão de criança aqui, R$ 30,00. Essa é de menininho, né? Exatamente. Nós temos de microfibra também, tá? Essa aqui é a toalhada. Mas nós temos, tanto para criança quanto para adulto, é que no momento não temos grande. Tá. Mas nós temos para adulto também. Mas vai chegar. Esse aqui, a estampa dele é com uns ursinhos. Isso. Fofinho. E ele tem com estampa para menina também, certo? Tá. Então é isso aqui na Sbox. Continuo pedindo para vocês clicarem nas propagandas que aparecem no meu vídeo, ou no vídeo, ou fora do vídeo, no celular, abaixo do meu nome, para gerar renda para mim, gente, tá? Muito obrigada pela atenção de todo mundo, que eu sei que tem gente preocupada comigo, querendo que eu fique, além de setembro, né? Mas eu acho que já consigo pagar mais um mês de aluguel. Eu acho que eu consigo, porque as pessoas estão me ajudando aí, estão assistindo um pouco das propagandas que aparecem no canal. Então, acho que eu vou conseguir ficar aqui, pelo menos até outubro, acho que vai ter vídeo. Tá certo, gente? E não sei se eu já falei, mas não são todos os comentários que eu consigo responder, tá? Porque tem muitos comentários, mas eu procuro responder todos. E tô deixando na descrição do vídeo como chegar na Feirinha da Concórdia, no Shopping da Juta e no Shopping ao Brás, pelo Metro Brás, que é o caminho que eu faço, tá bom? Beijos, até o próximo, tchau!